Olá, eu sou Felipe Recondo, diretor de conteúdo do Jota, e hoje nós vamos fazer uma entrevista com o desembargador federal Edilson Vitorelli, que é o relator de uma comissão criada no Senado, uma comissão de juristas, para discutir uma regulamentação de processos estruturais. Nós vamos falar o que são os processos estruturais aqui, definir, tentar definir bem o que é uma coisa, o que é outra, o que é política pública, o que é processo estrutural, o que que, como isso se confunde com, eventualmente, com ação civil pública, etc, etc. E o Edilson Vitorelli já está fazendo esse trabalho na comissão, como relator da comissão, já fez uma proposta inicial, que vai receber emendas e depois vai ser submetida à votação, então a gente trouxe ele aqui para explicar para a gente o que é processo estrutural, para onde essa comissão está seguindo. E para fazer essa entrevista comigo, aqui o professor Miguel Godói, meu amigo da UFPR e da Universidade de Brasília também, e a gente vai tentar explorar ao máximo aqui o Edilson Vitorelli para dar um norte para a gente sobre esse assunto. Me aposta, hein, Vitorelli, que vai crescer muito nos próximos anos, a gente vai passar bastante tempo ainda falando de processo estrutural, penso eu. E eu queria, primeiro, te agradecendo, queria já te fazer uma primeira pergunta que é básica. Quais são as características de um processo estrutural? O que que são os pré-requisitos para a gente falar, olha, essa daqui é realmente uma ação estrutural? Bom, obrigado, Filipe, pelo convite, obrigado a todo mundo aqui do Jota. Eu quero começar, Filipe, e essa pergunta, claro, foi a primeira que a gente fez na comissão, né, precisando ter uma definição do que é um processo estrutural. Mas quero começar dando um passo para trás para dizer uma coisa. Processo é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, usualmente ela serve para várias coisas, né, e o modo como ela vai ser utilizada depende muito da aplicação que você vai dar a ela. Tradicionalmente, os processos se desenvolveram como processos individuais, cujo papel era tirar dinheiro de um devedor e entregar dinheiro para um credor. Foi para isso que surgiu o processo na modernidade. A partir do momento que os conflitos avançaram, a partir do momento que a sociedade foi mudando, todos os países e o Brasil em 1985 pensaram, olha, nós precisamos de uma ferramenta que sirva também para conflitos que têm natureza coletiva. E em 1985, aprovamos a lei da ação superpública, que passou a ser uma nova ferramenta para esses conflitos coletivos. Ação superpública serve para muita coisa. No desastre Mariana e no desastre Brumadinho, as ações propostas para reparação da coletividade são ações civis públicas. Então, são ações relacionadas a grandes desastres. Quando a gente fala em ações de consumo, ações de direito do consumidor, por exemplo, planos econômicos, expulgos inflacionários dos planos econômicos, ação civil pública. E quando a gente fala no delicado, e sei que chegaremos nele, tema da intervenção judicial em políticas públicas, às vezes temos também ações civis públicas. Então, a ação civil pública serve para várias coisas. E ela, nos últimos tempos, mais últimos tempos mesmo, alguns autores brasileiros, alguns doutrinadores, alguns teóricos, eu entre eles, começaram a fazer uma discussão de que, em determinados casos, existem conflitos de natureza coletiva, mas que tem uma característica peculiar, que é a necessidade de que a solução desse conflito se dê de forma futura, então de forma prospectiva, de forma gradual e de forma duradoura. São conflitos que não se solucionam de maneira instantânea. Então, repare bem, quando você tem a morte de 272 pessoas no desastre Brumadinho, quando a gente pensa numa ação coletiva que busca indenização, você tem uma providência ali que é instantânea. Você vai tirar dinheiro da causadora do dano e vai entregar para essas pessoas. Então, as medidas indenizatórias são instantâneas. Agora, pensa na situação, e aí estou usando aqui de novo os desastres minerários, na situação que foi diagnosticada pelo Tribunal de Contas da União, de que a ANM, a Agência Nacional de Mineração, levaria 10 anos para fiscalizar duas vezes cada barragem de mineração, porque a ANM estava completamente desestruturada naquele momento. Se a gente quiser mudar essa realidade, não dá para fazer isso instantaneamente, porque não é apenas uma questão de tirar dinheiro de um lugar e colocar no outro. Pense na questão trabalhista, empresas que têm comportamentos, empresas que não vão fechar, não vão acabar, são empresas importantes, mas que têm comportamentos que ofendem a coletividade. Não adianta a gente pensar num processo que vai dar uma ordem imediata. Então, a principal característica do processo estrutural é que ele busca se adaptar para essas situações que exigem medidas prospectivas, graduais e duradouras. E isso é muito diferente do que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado a pensar processo como algo que tem que acabar logo e que, quanto mais rápido acabar, melhor. Nós não temos um monte de estatísticas sobre duração razoável do processo, morosidade, índice de atendimento. Então, o judiciário precisa pensar de uma forma totalmente diferente quando ele se confronta com esse tipo de conflito. Quem viu essa realidade primeiro? O judiciário norte-americano, quando trabalhou a questão da dessegregação racial das escolas, depois do caso Brown. Os juízes que pegaram esse imenso abacaxi, temos um monte de escolas segregadas racialmente, e precisamos dessegregar as escolas, disseram, olha, não existe uma ordem judicial que diga, dessegregue e resolva o problema. Ou a gente acompanha, ou a gente vai junto, ou a gente não vai resolver o problema. Então, o que condiciona o processo estrutural é o perfil do conflito. Agora, ele é uma ferramenta. O modo como ele vai ser utilizado, o tipo de caso que ele vai ser utilizado, depende de quem vai utilizar a ferramenta. Miguel. Edilson, é um prazer ter você aqui. A sua resposta inicial já mostra o que é um processo estrutural e um pouco das diferenças dele para os processos aos quais nós estamos acostumados. Você, na comissão, tem feito um belíssimo trabalho, conseguiu separar um pouco o que é ruído, o que é má compreensão nas respostas aos debates, mas eu queria te perguntar, para que a gente tivesse isso nítido, em que medida o processo estrutural não se confunde com as políticas públicas que ele objetiva corrigir? Perfeito, Miguel. Ótimo. Acho que esse é o ponto que tem gerado mais dificuldade nesse debate. O debate sobre a intervenção judicial em políticas públicas é um debate muito antigo no Brasil. Antes de se escrever uma palavra em língua portuguesa sobre o processo estrutural, já se debatiam os limites da intervenção judicial em políticas públicas. Talvez o primeiro grande caso em que isso se tornou nítido foi o julgamento da medida cautelar da ADPF 45, lá em 2004, está fazendo 20 anos, quando o ministro Celso de Mello desenvolveu a ideia da limitação da reserva do possível e todos esses limites, todos esses contornos que teriam que ter todos esses cuidados que o judiciário teria que ter para interferir em políticas públicas. De lá para cá, esse debate foi feito e refeito pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, e acho que pelo judiciário como um todo, em várias instâncias, em vários contextos. Então, nós temos ali, esse é um debate antigo e independente do debate de processo estrutural. Vou dar aqui dois exemplos de casos que acho que são muito importantes. O primeiro é a atuação do Supremo no tema 548, que é a questão das creches, do acesso das pessoas à pré-escola. Esse é um tema que o Supremo Tribunal Federal debateu milhares de ações individuais que existem no Brasil, não é sequer ação coletiva, e que pedem acesso a uma vaga em uma creche. A questão é, quando milhares de pessoas pedem acesso a uma vaga em uma creche, você passa a ter uma demanda de milhares de vagas em milhares de creches, em talvez dezenas ou centenas de creches. E o Supremo debateu esse ponto. Depois, no tema 698, o Supremo debateu o problema dos hospitais públicos. Um hospital específico, no Rio de Janeiro, que não tinha condição de atendimento. E aí o Supremo disse, como o judiciário pode ou não pode interferir nesse tipo de política? Então, esse debate já foi feito em inúmeros contextos. E ele, certamente, independentemente de haver ou não haver uma lei sobre o processo estrutural no Brasil, ele, certamente, continuará a ser feito. Ele é um debate muito delicado. Ele é um debate muito difícil. Ele tem muitas nuances, dependendo das circunstâncias. Mas a minha proposta, em relação a esse debate, Miguel, e eu gosto muito da gente estar discutindo isso, porque é um tema difícil mesmo, mas a minha proposta é a seguinte. Não dá para a gente fazer, primeiro, uma escolha das decisões que a gente não gosta e dizer que, portanto, a intervenção é ruim e nem fazer uma escolha das decisões que a gente gosta e dizer, portanto, a intervenção é boa. Eu acho que você vai achar um pouco de tudo no universo da intervenção judicial em políticas públicas. Você vai achar decisões, de fato, ruins, que são intervenções desorganizadoras, muitas vezes, mas também você vai achar intervenções muito positivas diante de determinados contextos. A gente viveu alguns contextos difíceis nos últimos anos em que a intervenção judicial provavelmente evitou situações efetivamente desastrosas. Vou contar aqui qual é a minha proposta acadêmica para isso. Minha proposta é a seguinte. A alternativa é pior. Eu acho que a gente tem que comparar o mundo num universo finito no qual ele existe. Então, quais são as alternativas? Não adianta a gente comparar a realidade que existe com o modo idealizado como a gente gostaria que fosse. Eu costumo dizer aos meus alunos de graduação, o dia que a monarquia voltar ao Brasil e eu for escolhido rei, aí vai ser assim. Mas enquanto isso não acontecer, vamos olhar as alternativas possíveis. Então, quais são as alternativas possíveis? A primeira é dizer que o judiciário não intervém em nada. O judiciário não intervém em nada. E deixa o legislativo executivo tocarem o barco das políticas públicas. Por que essa é uma alternativa complicada? Porque nós temos uma Constituição que estabelece direitos para as pessoas. E nós achamos que direitos devem ser exigíveis. Então, você dizer que o judiciário vai lavar as mãos é um problema, porque você vai transformar um grande pedaço da nossa Constituição em letra morta. Até que um dia alguém queira resolver o problema daquelas pessoas. Então, eu tenho dificuldade do ponto de vista teórico de dizer que uma coisa que não é exigível é um direito. Segunda alternativa. Vamos permitir, então, que todo mundo proponha a sua ação individual, mas não vamos fazer nada no coletivo. Essa é uma intervenção fortemente desorganizadora da política pública, porque só quem tem acesso à justiça passa a acessar a política pública. Terceira opção. Vamos propor uma ação coletiva para atender todo mundo. Mas aí veio o problema. Como atender todo mundo de uma vez se não existe capacidade para atender? É o problema das creches. O que é o processo estrutural? Uma quarta alternativa. É dizer, olha, em vez da gente fazer as três anteriores, vamos fazer o seguinte, vamos sentar todo mundo, vamos bolar um plano e vamos fazer uma intervenção gradual, futura e progressiva para a gente atender esses direitos, ou seja, para a gente não deixar esses direitos sem nenhum atendimento, mas também para a gente não cair na banalidade de só conceder ordens individuais a quem ajuizar a ação e nem no egocentrismo de achar que a caneta cria a realidade, que a caneta judicial é capaz de mudar a realidade quando ela não é e achar que só faltava mandar. Tem gente que acha que só faltava mandar. O dia que alguém mandar, o problema se resolve. E o que a gente percebe, não só na intervenção em políticas públicas, mas em grandes problemas coletivos públicos, é que não falta só mandar. Os problemas são difíceis, são complexos, são intrincados, e essas respostas instantâneas tendem a ser ou ingênuas ou, no máximo, ou, na pior das hipóteses, hipócritas, porque são decisões que não vão ser implementadas. Então, no viés, Felipe, das alternativas que existem no mundo, o que eu digo é, o que eu digo para as pessoas que têm resistências ao processo cultural é, eu concordo, há críticas, há problemas, a gente está tentando contorná-los e tentando estabelecer boas práticas, mas no universo das alternativas disponíveis, o processo cultural é a melhor alternativa que a gente tem. Eu vou estressar um argumento, Vitor, que você já enfrentou aqui, que é esse sobre políticas públicas e sobre o judiciário não dar certas respostas, ou as pessoas defenderem que ele não dê certas respostas. E aí a gente vê hoje, especialmente o Supremo Tribunal Federal, mas isso vale também para outros tribunais, sendo muito criticado por tomar a frente de políticas públicas. E vou falar, aqui no Supremo já tivemos alguns processos estruturais e temos, neste momento, uma decisão do ministro Flavio Dino, por exemplo, que está sendo muito debatida. E a crítica que se faz, especialmente, de quem olha para o Supremo com essa certa desconfiança, inclusive em relação a políticas públicas, é o tribunal, e isso, se nós estamos falando de Supremo, quanto mais de outros tribunais pelo país ou juízes de primeira instância terão essa capacidade ou mesmo conhecimento para lidar com o processo estrutural e políticas públicas, então essa dúvida eu te levo diante dessa, acho que é uma preocupação geral, sua também, inclusive, falada na comissão, como lidar com essa crítica de o judiciário tomando a frente para executar, executar não, definir certas políticas públicas? Eu acho, Felipe, que essa é uma questão que a gente, claro, tem que trabalhar e muita literatura tem sido produzida no Brasil sobre esse tema. A primeiríssima questão é quem acha que o mal é esse, exatamente como você o formulou aqui, precisa entender que o processo estrutural é o remédio para esse mal, não é a causa. A proposta do processo estrutural é justamente que o judiciário não diga o que fazer, mas sim que o judiciário funcione apenas como o ambiente adequado para a gente romper com a inércia e para que as próprias pessoas, os próprios agentes tomadores de decisão se congreguem congreguem para chegar à solução desses problemas complexos. Então, eu entendo perfeitamente esse debate, é um debate válido e delicado, mas o que as pessoas precisam entender é que o processo estrutural não está na causa do problema. Se ele é alguma coisa nesse debate, ele é uma possível solução, exatamente para você sair daquilo que hoje a academia chama de um modelo de tomada de decisão de comando e controle, ou seja, um modelo de tomada de decisão em que o judiciário está ali dizendo faça isso, não faça aquilo, fez, não fez, vou te multar se você não fez, para um modelo em que o judiciário passa a dizer olha, esse assunto é muito complexo, vamos fazer um diagnóstico, vamos fazer um plano e vamos implementar a partir de consenso e diálogo esse plano. Veja que, só para citar, e aí a gente já tem o relatório preliminar da comissão como um documento público, o artigo segundo do texto proposto pelo relator, ainda está aberto a emendas da comissão, etc., mas o artigo segundo traz aquelas que seriam as normas fundamentais do processo estrutural. O item três é efetivo diálogo entre o juiz, as partes e os demais sujeitos potencialmente afetados pela decisão na busca de uma solução plural e adequada. O item quatro é participação dos grupos impactados mediante consultas, audiências públicas e outras formas de participação direta no processo. O item nove é ênfase em medidas prospectivas com a elaboração de planos com objeto, metas e indicadores com a implementação em prazo razoável. O item oito é tratamento isonômico entre os indivíduos pertencentes aos grupos. E o item dois, que talvez interesse mais diretamente a nossa conversa, de um conjunto de nove normas fundamentais, a número dois é respeito às capacidades institucionais dos poderes e dos agentes tomadores de decisão. Então, o que o processo estrutural prega é justamente a solução para esse problema e não a causa do problema. A intervenção judicial em políticas públicas está aí, como eu disse, há 20 anos. O que a gente quer? O que o processo estrutural diz? Se vamos fazer intervenção, e veja que o processo estrutural não precisa ser necessariamente usado para isso, pode ser usado para outras coisas, vamos fazê-la, então, respeitando as capacidades dos poderes, respeitando a questão dos regramentos e impactos orçamentários, que é o item seis desse mesmo artigo, consideração dos regramentos e dos impactos orçamentários e financeiros decorrente das medidas estruturais, e vamos respeitar quem de fato entende dos poderes. Eu atuei muito antes de vir para o tribunal e quando ainda estava no Ministério Público Federal nos casos de Mariana e de Brumadinho, então, eu digo que eu sei muito mais sobre barragens do que eu gostaria, mas mesmo assim eu sei muito pouco, se alguém tem que fazer um plano sobre fiscalização de barragens, não sou eu, não é o Ministério Público, não é o Judiciário, é o agente gestor, que no caso é o Agência Nacional de Administração. Agora veja, ela tem que fazer, ela tem que fazer, porque quando ela não faz, acontece aquilo que aconteceu em Minas Gerais, em três anos, morreram quase trezentas pessoas, porque a fiscalização de barragens no Brasil é deficiente. Então, se o Judiciário conseguir fomentar que isso ocorra, ótimo, mas é isso, não é eu pegar e fazer, agora eu que vou fazer o plano e vou dizer onde que tira, onde que põe, o que que faz, se fiscaliza com satélite, com sensor, isso que eu vou fazer. Agora, Vitória, você já explorou aqui um ponto que eu também perguntaria evidentemente que é a capacidade orçamentária de lidar com isso e em todo o processo estrutural, isso passa pelo executivo, pela sua capacidade, você falou inclusive do caso de creches do ministro Celso de Mello, era uma dificuldade, tem dinheiro, tem município que não tem dinheiro sequer para manter a Assembleia Legislativa e teve esse debate novamente agora no Supremo. Como é que pode deixar, novamente, faço o papel aqui, como eu te mencionei anteriormente, antes da gente começar a gravar, como um provocador também, que é deixar essa definição nas mãos do judiciário não pode fazer com que o executivo se sinta compelido, por exemplo, a promover gastos que não teria estrutura para fazer? Você ouviu isso na comissão, na última audiência pública, o pessoal da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fazendo essa reclamação, olha, se houver uma determinação para determinado gasto, não vai ter a determinação para a origem, não tem a determinação para o parlamento, por exemplo, desloque, o orçamento para tal coisa. Então, como é que lidar com esse problema orçamentário também, que você já mencionou aqui como um dos paradigmas para o seu velador? Maravilha. Mais uma vez, quem compartilha da sua preocupação precisa enxergar o processo estrutural como solução e não como problema. Porque onde está esse problema? Esse problema está em cada ordem judicial que manda pagar um medicamento que custa 5 milhões de reais por ano para uma pessoa. cada um... Ou seja, o problema já existe, né? Já existe, o problema está dado, exatamente. Não fui eu que trouxe o problema, o problema está dado. Eu estou propondo um tipo de solução. Agora, o problema está dado. Cada decisão judicial que determina que o município, que o Estado, que a União pague um medicamento que custa 5 milhões de reais por ano, que custa 1 milhão, recentemente tivemos 1 milhão e 600 mil reais por ano, para uma pessoa, também não diz de onde vai sair esse dinheiro, também não diz de onde vai sair esse dinheiro. Então, esse é um problema que está dado. O que a gente pode tentar é lidar com esse problema. O processo estrutural tenta lidar com esse problema e não reforçá-lo. O processo estrutural tenta reduzi-lo. Como? Pensando na ideia de que nós não temos que pensar em atendimento imediato a todas as pessoas por uma razão simples que você muito bem colocou. Porque não é possível. Nós não somos capazes, o Brasil é um país grande com muitas pessoas, com pouco dinheiro. Nós não somos capazes de atender todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, o que nós precisamos? Precisamos planejar. Agora, também, nós não podemos transformar esse argumento de não há dinheiro num argumento que sirva para justificar qualquer coisa. E para sempre. Ah, não há dinheiro. Quando? Não há dinheiro agora. E ano que vem? E no outro ano? E em dez anos? Quantos anos você precisa para resolver esse problema? Já que, se a gente concorda que isso é um direito, isso tem que ser exigível, pelo menos em algum momento. Então, quem exige o gasto, em primeiro lugar, não é o judiciário. Quem exige é a Constituição e a lei. Nós temos previsão legal e constitucional e infralegal de todas essas políticas. Então, até o momento que isso está previsto, ok, temos essa exigência. Concordo com você que, em alguns casos, há exigências que exorbitam aquilo que está previsto em lei. Vamos pensar aí nos medicamentos não incorporados. Agora, em regra, esse tipo de exigência está lá nos processos individuais, não está no processo coletivo. O problema, usualmente, não é do processo coletivo. E aí, como que o processo estrutural pretende lidar com isso? Como eu estava mencionando, criando um plano. Aí, esse plano está regulado no artigo 7º da proposta. Qual é a primeira coisa que o plano tem que ter? Um diagnóstico, considerando as informações disponíveis para que a gente saiba, olha, qual é o tamanho desse problema? Quanto que ele custa? Sem diagnóstico, nós não vamos alugar nenhum. E o parágrafo 1º desse artigo 7º diz o seguinte, sempre que possível, o juiz facultará que a versão inicial do plano seja elaborada pelo sujeito encarregado da própria atividade sobre a qual recai o processo, valorizando o seu conhecimento quanto ao objeto e considerando os obstáculos e as dificuldades reais da implementação das medidas. Exatamente por causa disso, porque é essa pessoa que sabe onde o sapato aperta, é ela que sabe quais são as dificuldades, é ela que sabe até que ponto dá para avançar ou não dá para avançar nessa política. Então, se a gente for pegar aí um processo estrutural sobre questão indigenista, a primeiríssima entidade que precisa estar lá é a FUNAI, porque é a FUNAI que lida no dia a dia com as dificuldades das comunidades indígenas. Essa é uma questão central, que é o segundo grupo que tem que ir lá, os próprios indígenas, com as suas representações, com as suas lideranças, porque são eles que vivem os problemas no dia a dia. Agora, então, mais uma vez, o processo estrutural tem uma proposta é para solucionar essas dificuldades e não para causá-las. E o que tem acontecido, infelizmente, claro, esse é um tema hermético, eu reconheço que é difícil as pessoas entenderem tudo, mas o que tem acontecido é que as pessoas estão confundindo as coisas e achando que o processo estrutural causa esse problema. Na verdade, o processo estrutural ciente desse problema pretende mostrar um caminho é para resolvê-lo. E se a gente não fizer nada, esse problema vai continuar como está, porque ele está aí, os casos estão aí e eles estão cada vez mais frequentes, infelizmente. Miguel? E, Dilson, a gente veio partindo de um bloco de questões em que você mostra o que é um processo estrutural, o que define um processo estrutural, como ele se relaciona com a intervenção em políticas públicas e nessa última resposta você já tratou um pouco do desenvolvimento do processo estrutural com o atingimento daqueles afetados pela decisão. Eu queria pegar esse gancho e te perguntar, como deve-se dar a participação dos diferentes grupos afetados pela decisão estrutural? É na elaboração do plano de ação? É na aferição dos resultados? É em todas as etapas? E até que ponto a busca por consenso na construção do plano de ação pode também ser contraproducente? Perfeito, Miguel. Olha só, esse é um desafio que você sabe, nós convivemos há anos, e esse é um desafio que há muitos anos, do qual eu me ocupo há muitos anos, né? Quando eu escrevi a minha tese de doutorado, o subtítulo original, que depois não foi para a versão comercial, era Representação, Participação e Efetividade da Tutela Judicional. O processo coletivo tem uma peculiaridade muito anômala. Num processo individual, o titular do direito é parte. Então, teoricamente, e isso é bem teoricamente, mas teoricamente, ele contrata o advogado, ele orienta seu advogado, ele diz o que ele quer e, consequentemente, a gente não precisa se preocupar se o judiciário está concedendo o que ele quer. O processo coletivo é um pouco diferente, porque como é um grupo, o grupo não está no processo. Quem está no processo é uma entidade que fala por esse grupo. E faz, tenho até vergonha de dizer, faz quase 15 anos que eu estudo isso. Como que a gente pode fazer para melhorar essa situação, que é inevitável, porque eu não tenho como trazer todo mundo para dentro do processo, mas, ao mesmo tempo, é que não pode significar uma exclusão pura e simples dessas pessoas, porque são elas que vão viver com a decisão depois que a decisão for tomada. Então, há algumas estratégias que vêm sendo adotadas em alguns casos. Uma delas, particularmente, já inspirou mudanças legislativas e que a gente poderia pensar. a mais velha e conhecida de todo mundo são as audiências públicas, que têm várias vantagens, mas também têm vários problemas. São eventos difíceis de gerir, são eventos que muitas vezes são dominados por grupos de interesses, então, muito complicados, mas são alguma coisa. No caso, em vários casos durante a pandemia, em vários grandes processos coletivos durante a pandemia, os legitimados coletivos, nessa época que eu ainda estava no Ministério Público, faziam lives com a comunidade, olha que coisa moderna, eu fiz várias lives com a comunidade para mostrar para a comunidade o que estava sendo feito em um determinado processo e tudo mais. Então, isso é uma coisa legal. Nos casos de Mariana e Brumadinho, particularmente, foi adotada uma estratégia cara, porém, boa para essa finalidade, que é a designação de assessorias técnicas independentes, então, entidades da sociedade civil que são remuneradas pelo causador do dano para atuar como esse elo de participação comunitária. Então, são pessoas que estão em campo e estão lá trazendo para o processo o que as pessoas pensam e levando para as pessoas o que está acontecendo nos processos. Essa experiência foi tão bem sucedida que ela foi incluída numa lei estadual de Minas Gerais, inicialmente, e hoje ela está prevista na lei 14.755, que é a lei da política nacional das populações atingidas por barragens. Então, é uma estratégia positiva, não dá para usar em todos os casos, porque ela custa muito caro, porque, obviamente, as pessoas precisam ser remuneradas, mas ela é uma estratégia interessante. Então, o que eu defendi no livro que eu escrevi sobre isso, na minha tese de doutorado, foi que a gente precisa calibrar essas estratégias participativas de acordo com as características do conflito. E nos conflitos estruturais não é diferente. No caso da Agência Nacional de Mineração, por exemplo, esse é um conflito estrutural, altamente técnico, porque o que a gente quer saber é como fazer um plano para fiscalizar a barragem, quem fiscaliza, quais vão ser as estratégias de fiscalização. É um tema que a comunidade não tem muito a dizer, porque ele é um tema altamente técnico. Agora, há outras situações, como, por exemplo, saúde e educação, que a comunidade tem muito a dizer, como questão indígena, especialmente, que a comunidade tem muito a dizer. Então, nesses casos, a participação precisa ser garantida e a gente precisa usar essas estratégias. O que eu posso dizer em síntese é, a tecnologia ajudou demais. Dá para fazer muita estratégia participativa muito mais moderna do que as velhas audiências públicas e muito mais eficientes. legal. Edilson, uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Os processos estruturais, eles podem ser desenvolvidos em ações de cabimento restrito, como o habeas corpus, o habeas corpus coletivo ou o mandato de segurança. E isso pode ser realizado em outras instâncias, como o STJ, o TJ, o STRFs. E aí, para a resolução de problemas regionais, apenas em recursos ou em ações originárias, aonde a gente desenvolve esses processos estruturais, fora do primeiro grau, que é a origem clássica de um processo estrutural. A nossa proposta da lei parte da premissa de que os processos estruturais são ações civis públicas e, portanto, vão ser originariamente propostas em primeiro grau e vão ser debatidas, vão ser maturadas nessa discussão em primeiro grau e vão ter também o controle de todo o generosíssimo sistema recursal brasileiro. Não há país no mundo em que se possa recorrer mais das decisões do que no Brasil. Então, essa questão é importante. Agora, é fato que... A proposta da lei foi essa. Vamos propor uma lei para processos que correm em primeiro grau. Agora, é fato que hoje existem processos estruturais em todos esses mecanismos que você citou sendo conduzidos, que ganharam conduções estruturais. No Supremo Tribunal Federal, a gente destaca os habeas corpus coletivos da população carcerária e várias ADPFs, que fizeram com que o Supremo criasse, inclusive, um núcleo para contribuir com os gabinetes na gestão dessas demandas estruturais. Então, não há dúvida de que, de novo, com a lei ou sem a lei, os processos estruturais estão aí e estão também no Supremo Tribunal Federal. A nossa proposta na comissão nunca foi fazer um projeto de lei para regular o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente está regulando uma proposta de processos estruturais que tramitam em primeiro grau. Se ela é ou não é, se ela vai ou não vai servir de inspiração para quem está nos outros graus e tudo mais, é uma questão que o tempo dirá supondo que ela seja aprovada. Mas a proposta em si não pensa nisso, embora os processos estruturais claramente estejam aí e, neste mês, inclusive, a revista do Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema, a revista científica do Supremo Tribunal Federal, lançou um volume especial só com artigos sobre o processo estrutural. Tal é a preocupação do Tribunal com o tempo. Vitorelli, eu queria te fazer a pergunta, então vamos pular aqui para o Supremo. Sabe que eu acompanho isso diuturnamente há quase duas décadas. E o que me chamou atenção, por exemplo, e nós conversamos sobre isso, foram algumas decisões últimas do Supremo em processos estruturais. Seja reconhecendo o processo estrutural e pedindo planos, seja depois decidindo algumas questões posteriormente. Uma pergunta que eu te faria sobre isso é, baseado nisso, que processo você teria do Supremo, que foi julgado no Supremo como uma ação estrutural ou, por exemplo, reconhecimento de estado de coisa inconstitucional, como um padrão do que você está pensando? Que tipo de processo já foi julgado que seria um padrão? Emendando nessa pergunta algo que eu li na sua proposta, mas eu não vi de uma forma muito clara. Quando que o processo estrutural deve terminar? Perfeito. Essa é também uma boa pergunta. É muito difícil a gente falar, Felipe, de um caso que seja o ideal de processo estrutural, porque os casos são muito diferentes entre si, né? Então, eles são de difícil comparação. Eu acho que um caso em que o Supremo conduz bem, tem sido bem conduzido, e é um caso que eu acho que tem boas características para ser um bom caso, é o caso da DPF-991, que é o caso das populações indígenas isoladas e de recente contato. Então, teve uma decisão do ministro Fachin que determinou a elaboração de um plano para tratar especificamente dessa população. Por que eu acho que a DPF-991 é um bom caso, né? Para ser conduzido no Supremo? Primeiro, porque as populações indígenas, e muito especialmente as populações indígenas isoladas, são o encargo da União. A Constituição é muito clara nisso. Então, você só tem uma pessoa para você debater, que é a União. É a União que precisa dar uma solução para os povos indígenas, especialmente os povos isolados. Quando a gente tem um conflito que está esparramado para o Brasil inteiro, o tribunal, como um tribunal centralizado em Brasília, vai ter muito mais dificuldade de dar conta das peculiaridades desses conflitos. Então, essa é uma questão que é virtuosa nesse caso. Segundo, essa é uma questão que tem poucas variantes regionais a serem consideradas, porque não são todas as populações indígenas, são apenas as isoladas e de recente contato. O meu primeiro livro da minha vida, o meu primeiro livro que eu publiquei na vida, foi sobre o Estatuto do Índio. Eu conheci muitos povos indígenas, visitei muitas comunidades indígenas em Minas Gerais, e, nesse caso específico, essas populações isoladas de recente contato usualmente têm os mesmos problemas. Então, é um caso passível de ser gerido, vamos dizer assim, de cima, porque você não tem grandes peculiaridades. Claro que sempre tem algumas, sempre há. E terceiro, você tem um objeto muito focado, que é a situação específica dessas populações, que são pequenas, pontuais, etc, etc, e o plano pede também situações bem específicas de medidas, medidas de natureza bem específicas. para mim, esses são bons indicadores de situações em que o Supremo Tribunal Federal tem potencial para fazer uma boa atuação e aí potencializar o que o Supremo tem de melhor, que é ser a cúpula do Poder Judiciário. É claro que uma coisa é uma ordem de juiz do primeiro grau, uma coisa é uma ordem do Supremo Tribunal Federal, uma coisa é uma intimação para participar de uma audiência de um juiz do primeiro grau, outra coisa é do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que o artigo que eu publiquei, inclusive, na Suprema, ele tem até essa ideia, por que, quando e como, por que o Supremo deveria atuar ou não deveria atuar estruturalmente, quando deveria e como deveria. E essa situação tem boas, eu acho, bom potencial. Situações que são muito locais, que são muito esparramadas, que têm peculiaridades muito específicas, usualmente vão ter pouco potencial, é melhor que sejam solucionadas localmente. Então, essa pauta sempre existirá. E como vocês mencionaram bem, essa situação existe com ou sem aprovação da lei. Então, ela precisa ser pensada daqui para frente. O problema está dado, a gente precisa pensar na solução. Boa noite, Gilson. A gente tem no Supremo hoje um processo estrutural de combate aos incêndios ambientais e um relativo ao estado de coisa inconstitucional da população negra. O Poder Executivo Federal, os Estados, eles têm secretarias específicas para esses temas. Por que o Supremo teria mais capacidade de resolver esses problemas do que o Poder Executivo? Você está se referindo a... Cortou um pouquinho, Miguel? É a DPF relacionada ao racismo 973, não é isso? Exatamente. Nesse meu artigo publicado na revista Suprema, eu falo que esse é um caso delicado. Esse é um caso que, de fato, tem pouco potencial, na minha opinião, para dar bons resultados. Exatamente por essas características que a gente mencionou. Ele é um caso amplo demais, ele é um caso que tem peculiaridades locais demais e assim por diante. Então, eu acho que esse é um caso difícil. Agora, repare bem, meu caro Miguel, que esse é um caso que o Supremo ainda efetivamente não assumiu. A ação foi proposta, mas o Supremo não mandou fazer nada ainda nesse caso. Teve sustentação oral e ainda não teve uma decisão. Então, está em haver se o Supremo vai ou não assumir esse caso. A minha opinião, enquanto acadêmico, enquanto estudioso e publicada no periódico do próprio Supremo, é que esse é um caso em que o potencial de solução é muito baixo nessa ADPF. Não sei o que o Supremo fará. Eu comparo, inclusive, esse caso com um caso que também... Ou seja, acho que a gente precisa entender um pouco isso. O fato de alguém propor uma ADPF não significa necessariamente que o Supremo vá pegar essa causa e transformar num processo cultural e conduzi-la como um processo cultural. E eu faço uma analogia dessa, lá no artigo, com a ADPF 655, que foi uma ADPF que foi proposta para que o Supremo determinasse que fosse feita uma reforma tributária que acabasse com a regressividade tributária. Regressividade tributária é um problema sério do nosso direito tributário? Gravíssimo. É um problema estrutural? Sem dúvida que é. O que o Supremo fez? Isso não é comigo. A ministra Carmen Lúcia indeferiu, considerou que não havia legitimidade ativa, não houve recurso dessa decisão monocrática e o processo foi baixado. Então, esse foi um caso que, apesar de ter sido proposto, de ter sido proposto com esse viés estrutural, o Supremo não pegou. Então, esse meu texto, ele se chama uma pauta de atuação estrutural do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo vai ser, não sei a minha previsão, cada vez mais provocado por essas ADPFs, porque tem muita gente legitimada a propor ADPFs. Então, acho que ele vai ser cada vez mais provocado e cada vez mais ele vai ser desafiado a definir sua própria pauta. Quais vão ser os casos em que ele vai aceitar atuar estruturalmente e quais vão ser os casos em que ele não vai aceitar. Então, na ADPF, ADPF 655 é um bom exemplo de um caso que o Supremo não aceitou. Inclusive, no seu artigo você menciona isso, né, Vitor Elio, que o Supremo talvez devia se escolher as batalhas que vai querer travar. e a gente vê algumas dessas ADPFs já, digamos, assumidas como estruturais que são difíceis. Essa, como você mencionou agora, tem uma de população de rua também, super difícil, porque muito regionalizada, a realidade é completamente diferente de um estado para outro, de uma cidade para outra. Mas eu queria te fazer uma pergunta voltando a um ponto e depois eu deixo o gancho para o Miguel, que é, é possível, até diante disso, do que você falou da reserva do possível lá da decisão de 2004, que o teu texto evolua para uma previsão de não poder o judiciário determinar gastos, por exemplo, uma certa interferência na realidade orçamentária. E eu emendo com a pergunta que o Miguel fez, que é dessa, que nos trouxe aqui, de combate a incêndios, que a gente viu o ministro Flávio Dino dando uma, abrindo a possibilidade para o executivo baixar a medida provisória, e novamente eu já falo isso quase respondendo a pergunta, porque o ministro Dino disse, se o executivo quiser baixar uma medida provisória, mas também já mexendo falando, mas isso não interfere em meta fiscal, etc. Mas, então, uma pergunta dupla, esse caso do ministro Dino sobre incêndios, você já mencionou, inclusive, em conversas comigo, não é um processo estrutural, apesar de estar sendo lido como tal, e se o teu texto pode evoluir nesse sentido, dizer, olha, processo estrutural não deveria, ou não pode, interferir em realidades orçamentárias. Estico pensando, novamente, quando você fala de governo federal, sempre números muito grandes, mas quando se trata de uma realidade municipal, mais difícil ainda, porque a dificuldade orçamentária é gigantesca. Mas é uma dupla pergunta aí para você, Vitor Helio, por favor. Muito bem, vamos então começar pela questão da DPF 743 e suas irmãs, são várias que foram reunidas. O que aconteceu nesse caso? Esse caso é um caso peculiar, que realmente precisa ser bem entendido. Esse caso já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, já foi julgado, e quando ele foi julgado, a decisão, inclusive, já transitou em julgado, então já é uma decisão final, o Supremo determinou que a União elaborasse um plano de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia, que abarque medidas efetivas e concretas para controlar ou mitigar os incêndios que vêm ocorrendo e prevenindo novas devastações. Esse julgamento aconteceu em março de 2024. Então, essa é uma decisão tomada e final do Supremo Tribunal Federal, elaboração de um plano. O Supremo estava pensando na realidade dos anos anteriores, não nas queimadas que a gente está vivendo agora, mas nas outras queimadas que nós vivemos nos anos anteriores quando tomou essa decisão. essa é uma decisão estrutural. A União tem que planejar mecanismos de combate a incêndio. E, assim, precisava o Supremo dizer isso? Não, o artigo 225 da Constituição já diz. Agora, como isso não aconteceu e as queimadas estão aí, é aquela velha história, né? Nós vamos esperar queimar tudo para mandar fazer alguma coisa? Então, se mandou que se fizesse um plano para levar em conta a situação e solucioná-la. Ok, até aí, processo 100% estrutural. Começou a implementação, elaboração do plano, vamos discutir o que fazer. Essa também, você mencionou bem, é uma realidade muito difícil porque você... Tudo é queimada, mas cada localidade tem suas peculiaridades, né? Tem causas distintas, tem realidades distintas, biomas distintos, fragilidades distintas a incêndio. Então, é um caso bem difícil também. E não é só a União. Embora tenha determinada a União, a decisão que transitou, determinou a União, essa é uma medida que depende de município, depende de Estado. Então, esse é um caso realmente muito delicado. Mas a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal em março é uma decisão estrutural. Só que o que aconteceu no meio da implementação dessa medida? É uma crise, uma situação aguda de incêndios como o Brasil nunca viveu, né? E aí, o ministro Flávio Dini, então, adotou algumas decisões que elas próprias são apenas decisões de, aquilo que a gente chama tecnicamente de tutela provisória. Ou seja, são ordens. São ordens para debelar um problema pontual, específico, circunstancial. Elas não têm nada a ver com o plano que está sendo discutido lá. Que essa sim é a ministra. Ou seja, Vitória, me desculpe te interromper, mas acho que é importante a gente separar os balões. Exatamente. Então, por exemplo, uma crítica que se faça a essa decisão, ela não deveria estar anexada ou acoplada ao debate de processo estrutural. Isso aqui é outra coisa. Perfeitamente. É exatamente isso. Então, ok, quem discorda dessa decisão, e eu não estou aqui nem concordando nem discordando, mas quem discorda dessa decisão é que discorde. A questão é, esta é uma decisão que nada tem a ver com o processo estrutural. não é isso que o processo estrutural propõe, não é para isso que ele serve. O processo estrutural não serve para debelar crises agudas e pontuais. O que serve para debelar crises agudas e pontuais é exatamente o que foi usado agora, as medidas de tutela provisória que estão previstas lá no Código de Processo Civil, nos artigos 294, 311, que servem para qualquer processo individual, coletivo, estrutural. Serve para qualquer processo. Então, não para processos estruturais. Então, assim, eu realmente acho que esse é um ponto importante. A gente tem que ter muito cuidado, dois cuidados aqui. Primeiro, para não usar o discurso do processo estrutural como uma espécie de justificativa, né, de coisas que não são estruturais. Então, para dizer que é bom porque é estrutural, né? Não é porque é estrutural que é bom. Então, não vamos usar o processo estrutural para justificar aquilo que a gente quer que seja bom. E segundo, não vamos também incorporar ao processo estrutural problemas que são de outros universos. O problema da tutela provisória que determina gasto, da tutela provisória que determina medidas difíceis de implementar é um problema de tutela provisória. Não é um problema de processo estrutural. Pelo contrário, as tutelas provisórias de processo estrutural não têm esse perfil. Elas são graduais, progressivas, futuras, incrementais. Elas estão preocupadas com outras realidades, não com esse tipo de realidade. Agora, repare mais uma vez, também não é um problema propriamente só desse caso. O juiz de primeiro grau que manda comprar um medicamento que custa um milhão de reais é exatamente o mesmo problema. Agora, o problema é que a realidade é dura, né? A realidade insiste em ser dura. Quem vai olhar, e esse é o desafio que o judiciário tem passado nos últimos anos, quem vai olhar nos olhos do pai e da mãe da criança de quatro anos que tem uma doença gravíssima e que precisa de um medicamento que custa um milhão de reais e dizer nós não vamos conceder. Não vamos conceder. E veja, é isso que tem que ser feito, tá? A minha opinião pessoal é que é isso que tem que ser feito. É isso que a Inglaterra faz, por exemplo. Não concede. Houve um caso, inclusive, de um bebê inglês que teve uma situação muito parecida com essa. Houve processo judicial e o judiciário inglês disse não vamos conceder. Ok. Mas essa é uma crise que a gente vive nos últimos anos e que a gente não conseguiu ainda saber qual é o nosso ponto, inclusive ético, de concessão e negativa dessas medidas. Então, essa é uma discussão muito ampla que não dá pra ser reduzida, que não dá pra pegar um caso e tentar estabelecer uma regra geral. Ah, então não pode dar uma ordem judicial que manda gastar dinheiro. Se não pode, então não pode dar o medicamento, então não pode dar a vaga em creche, porque tudo isso custa dinheiro. Então, o problema é que a realidade é multifacetada e ela pretende e ela abarca casos que uns que a gente gosta, outros que a gente não gosta. E aí a gente precisa, a gente vai ter que achar o meio termo dessas questões. Então, o processo estrutural certamente se preocupa com a questão orçamentária e essa questão tem que estar incorporada ao plano e é por isso que o plano é gradual, exatamente pra que a questão orçamentária, uma vez incorporada ao plano, possa fazer parte do planejamento de quem quer que seja, público ou privado, porque o privado também tem que saber quanto ele vai gastar, orçamento não é só um problema público, é um problema particular também, pra que progressivamente as soluções surjam e sejam implementadas. Obrigado. Edilson, você mostrou muito bem como pode se desenvolver um processo estrutural no Supremo, o que é decisão estrutural, o que não é decisão estrutural. A pergunta que eu te faço é, veja, os processos estruturais no Supremo hoje são definidos como estruturais por uma decisão monocrática do ministro relator, são conduzidos por decisões monocráticas do ministro relator. Quase não há participação ou controle do plenário, que quando há, se resume a homologar ou não algumas decisões tomadas pelo relator. É se e quando ele submeter essas decisões ao plenário. A pergunta que eu te faço, então, pensando no desenvolvimento de um processo estrutural no âmbito dos tribunais, especialmente no Supremo Tribunal Federal, não deveria haver participação e controle prévio do plenário sobre o que é ou não um problema estrutural? Você é um estudioso do Supremo muito maior do que eu, Miguel, mas o que eu poderia dizer, mais uma vez, é que esse não é um problema do processo estrutural. Isso é uma situação que acontece recorrentemente em diversos outros casos estruturais ou não. Ou seja, a discussão sobre a colegialidade, não só no Supremo Tribunal Federal, mas nos tribunais de uma forma geral, é uma discussão que perpassa a atuação dos tribunais, não especificamente os processos estruturais. Eu tendo a concordar com você. Eu acho que quanto mais grave é o caso, quanto mais delicado é o caso, mais o colegiado deveria se apresentar como a instância deliberativa. Acho que no dia a dia é muito difícil se fazer uma condução colegiada de processos. Então, eu acho que aquela condução do dia a dia, ela tende a ser, em qualquer processo em tribunal, em qualquer processo em órgão colegiado, ela tende a ser monocrática. A condução da instrução, dos atos participativos, etc. Agora, nesses momentos cruciais, o plenário precisa se apresentar e precisa ser a instância. Eu realmente não sou a pessoa talvez mais indicada para dizer se isso deve ser feito antes, depois, etc. Mas, eu acho que eu, como integrante de um colegiado, eu acho que quanto mais importante a causa, mais importante que o colegiado contribua para a participação, contribua com a divisão da responsabilidade, inclusive, para não ser a minha decisão, para ser a decisão de todos os meus colegas. Afinal, eu, como integrante colegiado, já tenho o ônus de aguentá-los cotidianamente, que eles, pelo menos, dividam comigo a responsabilidade das decisões mais importantes. Então, eu acho que isso é fundamental. Mas, Vitor, é interessante que você colocou no seu texto, o que você trouxe no texto que vai ser submetido, evidentemente, emendas, depois votação, já é uma previsão de colegialidade. Você, inclusive, e até acho que pode gerar um certo estranhamento de algumas pessoas, porque tem lá uma figura de um juiz, mas que outros vão ser convocados para que possam julgar eventuais recursos, se bem me lembro, em relação ao processo estrutural. Ou seja, é como se criasse para cada processo estrutural um pequeno tribunal ou um colegiado. Melhor dizendo, para cada processo de tribunal se cria um colegiado. Então, a tua previsão já é um pouco isso, mas queria que você explicasse como isso funciona também. Isso aí, perfeito, Felipe. Esse é um ponto ótimo. Essa é a minha visão sobre colegialidade e eu acho muito importante que a gente tenha colegiados. Então, qual é o juiz naturalmente solitário? O juiz de primeiro grau. Ele é naturalmente solitário, porque ele não integra um colegiado. O que a gente está prevendo no projeto? Uma providência análoga àquela que já existe na Lei 12.694, lá da execução penal, que é o colegiado de primeiro grau. É a possibilidade, não é obrigatório, mas é a possibilidade de que se forme um colegiado também no primeiro grau, justamente porque esses processos são muito complexos, têm muita responsabilidade. Você pode ter vários métodos de trabalho com esse colegiado, você pode eventualmente dividir frentes de trabalho ali e cada juiz cuidar de um aspecto daquele processo, ou você pode também, em vez de dividir frentes, fazer votações. A lei não regula como esse colegiado vai funcionar, tal como a Lei de Execução Penal também não regula. Os colegiados de execução penal quem regula são os próprios tribunais, mas eu acho que isso abre um mecanismo muito interessante para que a gente tenha em grandes casos colegiados também em primeiro grau e mais do que isso, Felipe, para que o processo estrutural seja um problema institucional e não individual. Se tem um juiz do meu tribunal que está com um caso estrutural grande, etc, etc, o tribunal precisa ir lá e dizer olha, eu estou aqui, eu estou junto com você. Então, o nosso tribunal tem, inclusive, uma coordenadoria, o TRF da Sexta Região tem uma coordenadoria de demandas estruturais cujo papel é apoiar os juízes de primeiro grau que, eventualmente, estejam conduzindo processos estruturais que precisem desse apoio. O projeto de lei prevê essas duas coisas, prevê que exista no tribunal um órgão para fazer esse acompanhamento, esse apoio ao juiz de primeiro grau e que, se o juiz de primeiro grau achar pertinente, que ele solicite a designação de um colegiado também para o primeiro grau, de forma que esse processo que é tão pesado não seja jogado na mão de alguém que, por muito boa intenção que possa ter, é uma pessoa, um dia ele morre, um dia ele se remove, um dia ele se promove e aí o processo fica lá sem dono, com uma situação de transição muito complexa. Então, nós estamos trabalhando bastante no projeto e acho que isso é uma virtude com a institucionalização do processo estrutural para que ele não seja um empreendimento de pessoas bem-intencionadas e abnegadas para que ele seja um empreendimento da instituição. Miguel, para a nossa última pergunta. Perfeito. Dilson, a Comissão de Juristas do Senado Federal que você relata acabou de apresentar o relatório preliminar do anteprojeto sobre processo estrutural. diante das experiências que nós temos tido, quais são os pontos que você destacaria de regulação do processo estrutural nesse relatório preliminar que você apresentou? Bom, muito bem. O texto não é longo, mas ele é um texto, são só dez artigos, mas ele é um texto bastante denso. Então, eu vou tentar destacar aqui alguns pontos. Acho que o primeiro e o segundo a gente já tratou, que são o conceito de processo estrutural e quais seriam as normas fundamentais do processo estrutural. O terceiro é esse que eu acabei de mencionar. a institucionalização do processo estrutural pela via de uma organização mais adequada da competência, da distribuição de competências entre juízes e o tribunal, da atuação do tribunal junto ao juiz. O terceiro, Miguel, é um ponto bem delicado e que também atraiu muita discussão na comissão, acabou que a gente não passou por ele, que é a questão da definição do objeto do processo estrutural. Então, o processo estrutural ele busca um equilíbrio muito delicado entre fluidez, porque a realidade muda, mas também entre fim. O Felipe tinha perguntado isso numa outra questão e eu acabei não respondendo. Quando que ele acaba? O projeto tem uma estratégia para isso, que é dizer o seguinte, tem que haver uma decisão judicial no início do processo estrutural, início não é tão início assim, no início, depois de ouvir todo mundo, depois de integrar um contraditório adequado, que especifique qual é o objeto do processo estrutural. e uma vez que esse objeto seja definido, a única forma que ele pode ser alterado é por acordo entre as partes. O juízo não o altera mais. E aí, o que garante que ele acaba? Ele tem um objeto definido. A partir daí, o que a gente vai ter? Metas e indicadores dentro desse objeto. As metas e indicadores são alteráveis? São, claro, porque a realidade se altera. Então, se hoje eu preciso de dez fiscais para fiscalizar uma barragem, pode ser que amanhã surja uma tecnologia de fiscalização via satélite que eu não preciso mais de dez, eu preciso de dois. Então, as metas têm que se alterar. Agora, o objeto, não. Eu não posso pegar uma ação que é sobre fiscalização de barragens e dizer, ah, quer saber de uma coisa? Agora que as barragens estão bem, vamos falar de fiscalização da atividade minerária como um todo? Vamos falar de ouro? Vamos falar de diamante? Vamos falar de lítio? Opa, isso aqui é um processo sobre barragens. Quer propor um processo estrutural sobre ouro? Maravilha, ajuízo e outro. Nesse não. Então, a fixação do objeto da atuação estrutural me parece que é a principal garantia de que esse processo será finito e de que ele não surpreenderá quem quer que seja com uma mudança de rumo no meio do caminho. Essa decisão é passível de controle, é passível de recurso para que os insatisfeitos se manifestem, mas uma vez fixada esse objeto vai ser o que vai guiar o processo estrutural. A partir daí se faz o plano, que eu também já mencionei aqui um pouquinho, se viabiliza a participação com reuniões, com audiências públicas, consultas técnicas, consultas comunitárias e assim por diante, e a gente busca, a partir daí, a construção de um consenso. O projeto fala em consenso diversas vezes. Claro que, como qualquer processo, se o consenso não chegar, vai ter que ter uma decisão, mas o projeto determina que o juiz seja um agente facilitador do consenso na medida do possível. Quando ele regula a decisão, inclusive, ele tem uma disposição da qual eu gosto bastante, que diz o seguinte, nas questões em que o consenso não for possível, o juiz deve adotar decisões parciais ou provisórias, preferencialmente, devolvendo às partes a oportunidade de escolher novos meios de efetivação da tutela, de produzir novas dirigências e de modo a complementar os espaços decisórios que não sejam exauridos. Eu chamo isso no meu livro de decisões minimalistas, fazendo lá uma analogia com o nosso Cass Sunstein, decisões minimalistas. Decida o mínimo possível para você poder destravar a pauta das negociações. Por quê? E aí, vejam só, às vezes as pessoas acham, como eu falo muito sobre consenso, como eu falo muito sobre participação, as pessoas acham que eu sou algum bicho grilo, que abraça a árvore, que vai achar que todo mundo vai fazer acordo em tudo. E isso está muito longe da realidade. Por que eu gosto de consenso do processo estrutural? Por um aspecto muito importante, porque se a medida não for minimamente consensual, ela não será duradoura. Então, não é que eu seja bonzinho, pelo contrário, eu só sou prático. Se a gente tiver uma medida que é imposta, na hora que o judiciário virar as costas, a situação volta a ser o que ela era antes. E aí nós vamos ter o ajuizamento de uma nova ação. Os bons processos estruturais são aqueles que conseguem construir valor compartilhado e permitir que o réu entenda que aquilo é bom para ele também. Porque se ele assumir aquilo como uma meta dele, aquilo vai ser duradouro. Se isso for só uma imposição que o judiciário vira as costas, essa situação tende a voltar. E aí, como o Felipe disse que era a última pergunta, eu vou tomar a liberdade de fazer uma última observação aqui, Felipe, para ficar aqui e registrar. Repare que a maior parte dos processos estruturais, não todos, mas uma boa parte dos processos estruturais, e sobretudo os que envolvem políticas públicas, mas não apenas, envolvem questões que já foram muitas vezes tratadas em muitos processos individuais. Saúde, educação, etc. E, ao contrário do que os críticos parecem querer entender, essas intervenções individuais são, lamentavelmente, as mais iníquas, porque elas prestigiam as pessoas que têm acesso à justiça em detrimento de quem está na fila esperando tranquilamente. Então, quero contar um caso de um litígio estrutural que a Justiça Federal vive hoje. O INSS não tem capacidade hoje para analisar todos os requerimentos de benefícios à Previdência Social. Bom, não tem. Isso está muito atrasado. É um problema estrutural? É. Por que o INSS não tem capacidade? Porque várias pessoas se aposentaram, porque não fez concurso e tudo mais. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a impetrar mandatos de segurança individuais e dizer eu quero que o meu requerimento seja analisado porque o prazo legal já foi extrapolado. O que o judiciário começou a fazer? Ok, tem um prazo legal, não tem? Toma, analisa esse requerimento. E assim se fez. Quando a gente faz isso uma vez parece pouco, mas quando a gente faz isso milhares de vezes o que acaba acontecendo é que a gente muda a ordem da fila e a fila começa a andar para trás porque ou eu ajuizo uma ação ou as outras pessoas estão o tempo todo passando na minha frente porque são elas que estão ajuizando ações e que como o gestor não quer descumprir decisão judicial ele quer passar na frente quem tem a ordem judicial. então quando a gente pauta o acesso a políticas públicas pelo acesso à justiça a gente tende a fazer um grande mal porque a gente beneficia as pessoas que tem mais dinheiro que tem mais informação que tem acesso a advogado que podem pagar um advogado ou que tem até que sabem que isso é possível para procurar um advogado em detrimento das pessoas que estão cumprindo a regra do jogo que são aquelas pessoas que foram à administração que estão esperando na fila. O que o processo estrutural quer é dar uma resposta na minha opinião mais adequada a essas situações. Eu não ouvi eu tenho o meu livro está indo para a sexta edição faz anos que eu estou discutindo esse assunto eu não ouvi nenhuma resposta melhor do que o processo estrutural. Então partindo de um mundo finito e de alternativas que estão na mesa de cartas que estão na mesa eu acho que a carta do processo estrutural é muito melhor do que o que a gente fez até aqui nos casos que são efetivamente estruturais não nesses que estão aí rotulados indevidamente nos casos que efetivamente são estruturais eu ainda não encontrei alternativa que responda melhor a essas situações do que o processo estrutural pode ser que alguém encontre mas por enquanto eu acho que o processo estrutural traz muitas soluções para muitos problemas que a gente vem vivendo nos últimos anos. Também, né, Vitoréria aqui para a gente concluir foi uma opção política foi o Senado quem criou a comissão portanto quer regulamentar e se é uma opção política também se submeta ao voto a crítica pública e pelo jeito é o caminho que o Congresso Nacional pretende seguir. Vitoréria eu queria te agradecer muito o tempo a oportunidade certamente nós vamos pedir um replay dessa entrevista depois do processo o projeto foi aprovado porque certamente a gente vai ter muitas dúvidas aparecendo muitas emendas aparecendo e também debate no Congresso Nacional queria também agradecer ao Miguel pela parceria e mais uma vez obrigado pela ajuda a preparar essa entrevista estudar e discutir esse tema e a gente volta certamente daqui a algum tempo entrevistando novamente o Vitorelli Vitorelli mais uma vez obrigado bom trabalho e conte aqui com o Jota também para esse debate que é super relevante Obrigado foi um grande prazer participar obrigado a você obrigado a Miguel por terem me trazido aqui Obrigado 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 Obrigado